beleza então rapaziada temos ai de novo radiador e vamos limpar o radiador do caminhão que já tava feio de vida feio de vida tava o caminhão sujo vamos ai tá sujo ai o cara ali tirou o radiador pra limpar ai monta tudo o radiador ele tá uma pecinha quebrada lá também ele tá soldando deixa eu arrumar essas minhas grades lá na casa eu só larguei no chão ai tava chovendo ó a Lidiane e a metronome botão botou ai é é a brecholina é brecholina é brecholina ai olha os nomes o botão tem cada criatividade pra nome galera brecholina agora as duas vão andar juntinho a brecholina e a Lidiane o Lidiane tá meio estranho tá testinho por favor aí eu quero ver se eu arrumo o bigodinho ali tá quebrado a escadinha e o bigodinho e procurar uma carrada pra carregar e dar um resamentinho de água aqui ó tinha que trocar as suas juntinhas aqui vazando água tem que alinhar também olha muita coisa pra fazer que o cara nem sabe o que faz tem que botar os pneus a gente tinha tirado os dois pneus pra recapar e aí tem que botar os dois pneus lá do outro lado a porta e aí para ficar patina e tá como uma lejinha é e aí eu vou fazer uma lavação igual aquela Um pouquinho a paz, lavar por dentro Deixar assim e tudo É da hora Ah, estirar o óleo Pra lavar o radiador Só pode Calou tudo de óleo Como é o óleo É o óleo diferencial Quer ver? Olha aí Como é que passou? Quebrou embaixo Que bosta Calou tudo o caminhão Vou jogar fora isso aqui Só me incomoda Fica doido Beleza, rapaziada Vou arrumar a grade aqui Aproveitar que tô meio animadinho Depois montar o radiador Hoje não vai dar tempo mais de mexer nesse pneu Achei pra mexer amanhã ali Tá soldando o radiador É uma pena Um pouco mais grave Tchau Terminado de montar o radiador Zero Olha esse novo Bem limpinho Os colores tinham até óleo dentro Aquela outra vez que Ferveu o motor Ferveu não Quase Agora ficou Show Mete água É pra acabar Pessoa que vem Vou passar lá no ledo Pra dar uma ervida na pente Tá muito bacana Quero trocar essa jeitinha Já tô olhando aqui O preço já que passa Comece a pegar lá em casa Ficou zero Esse é um castor de vermelha Já mete novo Agora não vai esquentar mais E o ar Lado O preço já queira Fechou então, rapaziada Um problema menos Pra chamar a Lidiane aqui Que a Brecholina tinha revirado ela Brecholina, olha Brecholina queria o lugar da Lidiane Mas não vai conseguir Arrumei ali o radiador Limpou tudo certinho, botou água Não vem ninguém lá Ele pediu pra me dar uma volta Pra ver se vai vazar água em algum lugar Ou não Eu vou lá no Ziz Vamos lá ver se a Fábio ainda tá aberta Fábio Amanhã tem que ir lá mexer nos pneus lá e na mola Não arrumei nem a cama hoje A menina tá aí Fábio quer que eu deixe ela no escritório Tá sonhando então Onde que eu vou deixar ela no escritório Vai ficar andando comigo Ficou bom Ficou bom Passei um aval caminhão aí Nem vou Já tá dando uns pingos de chuva É um tempo desgraçado Toda vida que eu tô aqui em Alaranguá É chovendo, é chovendo Não dá de fazer nada Não se anima a pulir uma roda Não se anima a inserar uma gabina É toda vida chovendo É chovendo de chuva já Tu é doido Aí ó Bateu água já É, cara Ficou até uma nojeira pro cara Tá entrando aí na gabina E saindo Toda vida molhando Morto Olha A temperatura tá subindo Ó Tona, né Ué Não deu certo Subiu pra 97 No instantinho Vazio Imagina se carregar Algo de errado não está certo Nessa coisa Amanhã tem que voltar lá Olha aí como é que é Ah, tu perdona Perdona A brechola tá ali ó Não dá de querer expandir ela Brechola É o nome Brechola eu acho Tem, me lembro Coisas de bocão O nome de nós Adesivos Olha o Vitor Tá aí O Vitor Patina mais Ilumina senhor A terra inteira Amém Beleza rapaziada Já vai deixando seu like aí Se inscrevendo Curtindo Compartilhando Comentando Aquela coisarada toda Aquela baboseira toda E aí E aí E aí E aí